Eu recebi o convite do prefeito Claudinei, meu grande amigo, da vice-prefeita Angelita e daí eu vim para prestigiar a festa porque a união dos prefeitos é muito importante e nós temos uma grande união dos prefeitos, principalmente da região sul e a gente que tem uma grande amizade, é um prazer imenso estar participando aqui dessa grande festa para parabenizar todos aqui do município, parabenizar o prefeito Claudinei e Angelita por essa grande festa, festa linda, mas parabéns a todos. Bom, um outro assunto, rapidamente, é a questão da MT-110 que foi inaugurada, também um marco que liga autogás a Zagueratinga, dando aí essa agilidade para o agronegócio que é o carro forte aqui da nossa região. Essa MT-110 é um sonho de mais de 50 anos dos guiratinguenses e graças a Deus, o governador Mauro Mendes, que eu falo que é o melhor governador da história de Mato Grosso, deu esse presente para nós, que é a MT-110. Guiratinga era uma cidade final de linha, hoje Guiratinga está ligada a Alto Garça e Guiratinga agora, com essa rodovia, nós estamos tendo um grande desenvolvimento de Guiratinga e também Alto Garça, então é uma rodovia que realmente veio para mudar a história do nosso município.